Oi pessoal, tudo bem? Olha só o que eu fiz hoje, esse bolo trufado de ninho. A massa é de ninho, o recheio é trufado de ninho, um recheio cremoso, um bolo fácil de fazer, fica muito gostoso. Olha que delícia! E para você que não me conhece, vamos começar nossa receita? No liquidificador eu já coloquei 3 ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de leite em temperatura ambiente, uma xícara de açúcar, uma xícara de leite em pó, pode ser ninho ou leite em pó da sua preferência. Agora bate por 2 minutos, deixa bater bem. A xícara medida que eu estou usando é 240 ml e todos os ingredientes estão marcados aqui embaixo na descrição do vídeo. Para de bater e transfere para uma vasilha e agora eu vou peneirar 2 xícaras de farinha de trigo, mistura até a mistura ficar bem lisinha, bem homogênea. Esse bolo fica muito gostoso, fica com gostinho de leite em pó, de ninho na massa, muito bom. Enquanto isso pessoal, não esqueça de deixar seu like, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar nos comentários que eu respondo para vocês. E compartilhe também esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, assim você me dá uma força, ajuda o canal a crescer, tá bem? Depois acrescenta uma colher de sopa de fermento em pó, mistura. Agora, eu vou pegar a forma do bolo. Eu forrei a forma do bolo com papel manteiga, embaixo nas laterais. A forma tem 20 cm de diâmetro, 10 cm de altura. Se você quiser, pode só untar e enfarinhar. O forno é pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos de 40, 50 minutos. Faz o teste do palitinho, coloca o palitinho no bolo. O palitinho saiu seco, o bolo tá pronto. Vou colocar no forno agora. O recheio agora, em uma panela com fogo desligado, Coloca duas latas de leite condensado, uma xícara de leite em pó. Agora mistura bem, que o leite em pó mistura super bem no leite condensado. Acrescenta duas caixas de creme de leite, uma xícara de leite. Agora mistura e acrescenta uma colher de sopa cheia de manteiga ou margarina sem sal. Liga o fogo, deixa o fogo baixo, no mínimo, mexendo sempre, sem parar. Assim que o creme começar a esquentar, que você perceber que ele vai começar a ferver, você acrescenta 120 gramas de chocolate branco, nobre, derretido. Continua mexendo sem parar, até ele engrossar e formar um creme. Eu vou mostrar pra você direitinho o ponto dele. Ele demora um pouquinho pra pegar ponto, porque não tem amido. Quando ele engrossar, olha, esse é o ponto dele. Ele engrossou, você faz assim com a espátula, tá vendo? Cai em cima e forma uns risquinhos. É ponto de brigadeiro em ponto de colher, ponto mole, né? Não quero que ele fique em ponto de enrolar. É esse o ponto dele, tá bem? Transfere pra uma vasilha, cobre com plástico culinário, plástico filme e deixe esfriar em temperatura ambiente. Cuidado que tá bem quente, pra não se queimar. O bolo ficou pronto, já tirei do forno. Eu vou esperar esfriar pra desenformar e cortar. Olha o bolo, já esfriou, já desenformei. Cortei aqui, aqui, pra deixar em três partes. Olha como ele ficou bem fofinho. Agora eu vou pegar o recheio. Ele tá em temperatura ambiente. Olha que cremoso que ele ficou. E fica bem estruturado. Eu vou separar agora duas colheres de sopa bem cheia do creme. Vou colocar nesse potinho com tampa. Eu vou usar esse pouquinho de creme pra fazer um outro creme pra confeitar o bolo. Eu peguei a forma que eu assei o bolo. Coloquei um plástico nela. Parte de cima do bolo. Vou molhar com uma caldinha. Meia xícara de água, meia xícara de leite condensado. É só misturar e molhar o bolo. O recheio, eu vou dividir ele ao meio. Vou colocar metade aqui. Olha que cremosa. Agora eu vou espalhar com uma colher o recheio na forma do bolo. Vou pegar a partir do meio do bolo. Aperta um pouquinho, bem de leve, só pra grudar o bolo no recheio. Molha com a calda. Esse bolo, ele fica docinho. Ele não fica enjoado, não fica amuelado, não fica assim, muito doce que você não consiga comer. Não é isso. Ele fica docinho, mas muito saboroso, muito gostoso. Coloca a outra metade do recheio. Espalha ele na forma. Esse recheio, se você quiser, você pode colocar morango. Fica muito gostoso. Coloca uma camada de morango assim em cima do bolo e depois coloca o creme por cima. Olha, fica maravilhoso também. Agora, a parte de baixo do bolo. Eu já molhei ela com bastante caldinha. Agora eu vou colocar ela em cima do bolo. Cobre bem o bolo com plástico pra não deixar entrar gelado na geladeira no bolo. Eu vou deixar ele na geladeira por uma ou duas horas. Só pro recheio firmar um pouco. Enquanto isso, eu vou bater 200ml de chantilly. Ele tá bem gelado. Chantilly pode ser da marca que você quiser. Tem o Amélia, Cezibon, Flechman, Rica. Tem várias marcas muito boas no mercado, tá? Bate até ficar cremoso. Não precisa bater muito. Deixa ele ficar cremoso. Fofinho. Eu vou mostrar o ponto pra você. Esse é o ponto dele. Você tá vendo? Ele tá firme, mas ele tá bem fofo, bem cremoso. Agora, eu vou pegar aquele recheio que eu deixei separado. Ele tá em temperatura ambiente. Coloca o recheio aqui junto com o chantilly. E bate um pouquinho, só pra misturar o creme no chantilly. Não precisa bater muito. É só pra misturar. Vai ficar um creme bem fofo e firme. Aí dá pra gente confeitar o bolo, deixar o bolo bem bonito. Olha, só um pouquinho. Sempre lembrando você que é uma sugestão a decoração do bolo que eu tô dando pra você. Você pode decorar ele de outra maneira, da forma que você achar melhor, o que você quiser. É só uma sugestão que eu tô te dando. Olha, você viu? É bem rapidinho, tá? Só pra misturar mesmo. Olha que lindo que ficou. Ele tá cremoso, olha. E bem estruturado. Olha o bolo. Deixei ele umas duas horas na geladeira. Agora eu vou desenformar. Só você dar uma puxadinha no saco plástico, que ele desenforma super fácil. Olha que bonito que ficou. Vou cobrir agora com chantilly. Vou cobrir o bolo todo. A parte de cima, as laterais. Bem fácil, né? De fazer esse bolo. Fica um bolo bem bonito, bem gostoso. O que sobrar do chantilly, eu vou colocar dentro de um saco de confeiteiro, com bico pitanga. E agora, vou enfeitar em cima do bolo, olha. Só apertar. Vou fazer em volta, a volta toda do bolo. Tá ficando bem bonitinho, né? Depois, eu vou fazer a parte de baixo, olha. Só apertar também. Fazendo a volta toda do bolo. Agora, eu vou colocar aqui no centro do bolo, raspas de chocolate branco. Olha, vai colocando, vai arrumando, vai deixando bem bonitinho. Olha que lindo que ficou. Agora, eu vou cortar um pedaço, pra você ver como ficou por dentro. Olha, tá bem recheado, recheio cremoso. Essa massa é muito gostosa, com sabor de leite de ninho, leite em pó. Olha que lindo que ficou. Fica muito gostoso também. Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. E até a próxima.